Quando os pais recebem uma receita médica com indicação de medicação, eles ficam muito angustiados. E vão lá no direct me perguntar, Maíra, o médico indicou resperidona, o médico indicou ariprazol. Será que eu devo dar? Meu filho é tão pequeno. Para os pais é muito angustiante. Eles já passaram pela fase de descobrir que os filhos deles têm autismo, de descobrir que essa criança vai precisar de suporte diferente do que eles imaginavam quando ela nasceu. E depois eles começam as terapias, depois de um tempo acabam recebendo a indicação de dar medicação para essa criança. Medicação por uma série de questões comportamentais que ela vem apresentando. Não existem medicações específicas para autismo, não é? Porque é autista que precisa de medicação. As medicações, elas são indicadas quando tem prejuízos importantes decorrentes do transtorno do espectro autista. Por exemplo, quando tem alterações importantes no sono dessa criança, na irritabilidade, na impulsividade, na falta de atenção. As medicações, elas são usadas para ajudar a complementar o trabalho multidisciplinar, as terapias dessa criança autista. Tomar um remédio não vai fazer ela deixar de ser agressiva ou ela aprender a falar. Nenhuma remédio, nenhuma medicação, nenhuma vitamina vai fazer isso. Eles vão complementar o conjunto da intervenção. O que faz a diferença no dia a dia é a consistência e a repetição das terapias comportamentais. Que vão ensinar habilidades novas, que vão ampliar o repertório dessa criança, com muita repetição e metas cada vez mais altas. Para quando uma criança aprende determinado micro comportamento, a gente já exige outro e outro e outro a partir da motivação dela. A partir dos interesses que ela tem. E as medicações, elas podem ajudar essa criança a aproveitar mais dessas terapias. Aproveitar mais as terapias comportamentais, baseadas em aba e estratégias naturalistas. Aproveitar mais das sessões da fono, da TO, da escola. Por quê? Porque se ela cria barreiras, se enquanto as outras pessoas estão passando estímulos, e essas crianças não estão aproveitando e usufruindo por uma série de questões, vamos imaginar uma criança que tenha dormido mal à noite. E que venha dormindo mal, estou dando esse exemplo, porque transtorno do sono acontecem até 80%, mais ou menos, das crianças autistas. Então, no dia seguinte, ela vai estar como para aproveitar as terapias? Como é que essa criança vai conseguir aproveitar os estímulos que vão favorecer o desenvolvimento dela? Então, quando uma criança é bem medicada, quando uma criança tem profissionais que sabem como conduzir, como controlar o cérebro delas, cada criança tem um efeito diferente às medicações. Por isso que confiar num profissional que acompanhe cada reação, cada efeito que a medicação traz, precisa ser muito de perto, muito singular, porque essa medicação pode ajudar muito. Só que os pais ficam angustiados, porque tem a sensação de dar remédio, remédio psiquiátrico, ainda tem muito preconceito com relação a isso, porque nós somos de uma geração que as medicações começaram a acontecer, quando a gente começou a conhecer sobre medicações, eram medicações bombásticas, que não eram específicas. Mas hoje em dia as medicações estão muito modernas, as medicações são específicas para essas questões. Então, trazem geralmente mais benefícios do que efeitos colaterais. Claro que tem efeitos colaterais e que por isso o acompanhamento de um médico muito bom, que acompanha cada reação da criança é importante. Mas ela pode ajudar muito. O que é importante? Seguir a conduta de um profissional que a gente confie. A partir do momento que esse profissional tem uma conduta, se a gente dá de vez em quando remédio, de vez em quando não dá, se a gente dá menos do que ele determina, isso vai fazendo todo o tratamento ser mais ou menos também. Então, se a gente confia numa equipe, se a gente confia num profissional, a gente precisa seguir a conduta dele por um espaço de tempo longo para a gente ver os efeitos daquele raciocínio clínico, daquela racional, daquela lógica que aquele médico está explicando. Então, é muito importante, a partir do momento que a gente tem uma conduta de alguém que a gente confie, a gente seguir ela direitinho até o final. Por que é importante ter alguém que a gente confie? Porque é muito comum, quando se começa uma medicação nos primeiros dias, os efeitos colaterais serem mais intensos, aparecerem coisas que depois não vão se manter. Então, é comum que a gente tenha isso, e se você ficar trocando de médico toda hora, vai ser difícil ter esse raciocínio clínico amplo e fidedigno. Vocês querem falar mais sobre isso? Vocês querem que eu traga médico aqui para conversar com vocês? Coloca nos comentários para mim quais dúvidas vocês querem que eles tirem. Ah, e não esquece de dar um joinha nesse nosso vídeo de hoje. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho